Música de introdução Galera, esses são os códigos das minhas ilhas do Missingin e Monsters E queria pedir para vocês passarem no canal do Clash Hard e de todos os nossos parceiros Estão aí na descrição Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o Thaís, galera, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, mano E nesse vídeo, vamos trazer aqui mais um episódio da nossa série de visitando a ilha dos inscritos Nesse episódio, vamos ver quem a gente vai visitar E eu vou estar visitando vocês aí, mano E lembrando, antes de começar o vídeo, que para participar da série, você tem que colocar a hashtag FV na frente do seu nome no Missingin e Monsters, galera Então, tem que colocar a hashtag FV na frente do seu nome, beleza, mano? Então, bora aqui, vamos visitar aqui, eu vou procurar quem eu vou visitar aqui E eu já volto, mano Então, mano, eu vou visitar aqui o Matheus Tocha Planta aqui Bora começar por ele, entrar aqui na ilha dele E já vamos entrar aqui na ilha de planta dele aqui Para a gente estar visitando ele, né, mano? Tirar o HUD aqui E, mano, caraca, velho, sua ilha está muito da hora, mano A ilha dele tem muito monstro, velho Tem duas Ubi Box Tem ali o Panqueleto Épico O Panqueleto Normal Tem cinco Fantominhos Tem o Cornocelo Épico Tem aqui o Mamutinho Épico Tem o Maraca Épico Mano, tem bastante monstro épico aqui na sua ilha, cara Está muito da hora, velho Sua ilha está muito, muito top, cara Top demais Eu achei muito da hora mesmo a sua ilha, mano Muito, muita boa sorte para estar ativando essa Ubi Caixa Rara aí E esses outros Enquanto está colocando mais monstros aí na sua ilha, né, mano? Completando ela com todos os monstros épicos, mano Muito da hora Então, bora aqui agora para a ilha Vamos ver se ele tem espelhado aqui de planta, né, mano? Ele tem Então, bora lá para a ilha espelhada dele Chegar dando aquele like Tirando o HUD aqui Que a ilha dele espelhada está muito da hora também, né, mano? Tem bastante Deep Tor aqui, né, mano? Tem aqui o Molequente Raro Molequente Normal Ele deve ter comprado na última promoção aí, né, mano? E está muito da hora Está tentando fazer o Fantominho aqui Cara, muito da hora mesmo Top demais aí Boa sorte para estar ativando aí os monstros aí E bora agora para a ilha de frio dele aqui, né, mano? Para a gente estar vendo como é que está a ilha de frio dele Chegar dando aquele like E tirando o HUD E aqui ele também tem os vozes estranhos grandificados aqui atrás, mano Que da hora Tem o Talker A Megby Tem os épicos e os raros aqui, né, mano? Separados aqui no meio E duas Ubi Caixas aqui, né, mano? Com a Rara aqui no meio Mano, boa sorte para estar ativando Essa Ubi Caixa Rara Que é muito complicado para estar ativando Aproveita aí, né, mano? Essa promoção que tem todos os monstros raros De todos os épicos E, mano Então, mano Como eu estava dizendo Mano, aproveita Coloca aí os monstros nessa Ubi Caixa Rara, mano E aproveita Porque, mano Quando você ativar ela Você vai ver que é muito da hora E boa sorte, né, mano? Para estar conseguindo os monstros épicos também E estar fazendo os raros Para estar colocando nela, né, mano? E agora bora lá Para a Ilha de Ar dele Chegar dando aquele likezão também Tirando aqui o HUD de novo E, mano A sua Ilha de Ar está muito bem decorada, cara Olha isso, mano Olha aqui Tem o Sturbe E a Parsona aqui Tem as duas Ubi Caixas ali em cima, cara Tem um monte de monstro aqui Normal Raro Épico Mano Que da hora Tem bumbolinho épica Tem pompom épica Cara, a sua Ilha está muito top, velho Tem o Reef Tem um pata-peixe épico Cara Que da hora, mano Sua Ilha está muito top Muito top mesmo, mano Boa sorte aí, velho Para você estar colocando aí Ativando a Ubi Caixa Rara também, né Que está aqui Boa sorte mesmo E ele já tem um aqui, mano Caraca, mano Está tentando ativar a outra Aí sim, mano, hein Aí sim Top demais, cara E bora lá agora Para a Ilha de Água dele Sua Ilha de Ar Estava muito top Tirar o Rudd aqui E, mano Que da hora, velho A Ilha de Água dele Também tem a Parsona E a Megby, mano Que da hora, velho Tem aqui as duas subcaixas Tem aqui os monstros aqui O Estacional Tem o Coelhinho do Ninho Normal e o Raro ali Não, o Normal ali E o Épico aqui, né Tem aqui o Baticara Passa Épico, Raro Mano, que da hora, mano Suas Ilhas tem bastante monstros raros Está muito da hora mesmo Suas Ilhas Está tentando fazer Acho que algum monstro Épico aqui, né, mano Ou está tentando fazer um raro aqui Que é o arbusto raro, né Mas, cara Está muito da hora mesmo Sua Ilha aí Nossa, que é o Cibop, né, mano Então ele deve estar tentando Fazer o Cibop aí Mas, cara Está muito da hora mesmo Sua Ilha Boa sorte Para estar conseguindo Os monstros aí Tranquilo, mano E agora Bora lá Para a Ilha de Ar dele Chegar dando aquele likezão E, mano Aqui ele já tem já O Sturb Cara E, mano Ele tem a abelha besteira rara, mano Que da hora Eu tento Toda promoção Tentar fazer essa abelha besteira rara Eu nunca consigo, velho Mano Que da hora, velho Ele tem as ubicaixas Tem a ubicaixa rara aqui também Mano Tem bastante monstro raro na sua ilha Cara Muito da hora mesmo Sua Ilha de Terra Está muito top, cara Eu curti demais mesmo Sua Ilha de Terra aí, mano Matheus Sua Ilha está muito da hora E agora Bora lá Para o Refúgio de Fogo dele Chegado naquele likezão Tirando o HUD Que também está muito da hora O Refúgio de Fogo dele, mano Tem aqui bastante monstro raro Tem o Florespinha Acho que é o Florespinha esse aqui Não sei, né Mas tem aqui Não sei, né, mano Não é o Florespinha Não é o Florespinha esse daqui, né, mano Eu confundi Mas, mano Tem aqui o Estegão Tem o Planta Pança Tem aqui bastante monstro raro aqui, mano Tem a Brilha Coruja Cara Que da hora Tem um grandidão perdido aqui, né Raro Cara Muito top, velho Muito top Tem os três cabeçaduras aqui Normal, raro e épico Cara Sua Ilha está muito top mesmo Essa decoração com as bolantas Está ficando muito top, velho Olha ali, mano Olha ali Que legal Estou curtindo demais Suas Ilhas, mano Elas estão muito daoras Bora ver agora O Oasis de Fogo Tirar o HUD aqui, mano E, cara Que da hora, velho Esse Oasis de Fogo Ele tem aqui O Espirrador raro Tem o Lavellão raro Tem aqui, mano A Brilha Coruja rara Mano Ele tem bastante monstro raro, velho O Matheus tem muito monstro raro Nas ilhas dele Cara Que da hora Suas ilhas Lotadas de monstros raros Está muito da hora mesmo, cara E agora Bora ver a Ilha de Luz dele Para a gente ver como que está Dá aquele likezão Tirar aqui o HUD Vamos escutar um pouquinho aqui, né, mano Que essa ilha é muito bonita, velho Mano, essa ilha está muito da hora, velho Eu quero conseguir logo, velho O meu A minha A minha A minha A minha Sosa, né, mano A minha Suza Como vocês quiserem dizer Mano, eu estou doidinho Para conseguir logo esse monstro Porque ele é muito da hora Isso aí Ele está muito da hora também Boa sorte aí Para estar colocando os monstros novos aí nela E agora Bora ver aqui A Ilha Psíquica dele Que, mano Também está muito da hora Tem muito monstro aqui Ele deixou as árvores de cérebro aqui, né, mano Muito top Tem bastante monstro aqui, né Os monstros aqui da ilha Tem aqui o Florespinha raro ali do outro lado Isolado Muito legal Ele está tentando fazer aqui O Peixenzol, né Peixenzol Não sei como é que se diz o nome desse monstro Mas ele está aqui tentando fazer ele raro Boa sorte Para estar conseguindo ele aí, mano E bora ver ele Das fadas dele Dar aquele likezão Tirar o HUD aqui E, mano Olha ele das fadas dele Está muito da hora também, mano Está com o mesmo tipo, né Colocar os raros de um lado E colocar os naturais de um outro Aqui ele tem Ele já tem aqui, né O Ziggurabo E tem o Estegão raro, né, mano Ele está tentando fazer aqui O Bicando Eu tenho os três manos E de sorte que na época Eu consegui fazer o Bicando E nessa promoção agora Eu fiz o Estegão Mano, muito da hora mesmo, cara Eu sou ilha das fadas Está muito bonita Está muito legal mesmo A decoração está ficando Muito da hora, cara E bora agora Para a ilha de osso dele Chegar dando aquele likezão E a ilha de osso dele também Está muito da hora, cara Está muito top A ilha de osso dele, velho Está bem separada ali Com os monstros Cada um de um lado Cara, muito top, mano Muito top mesmo Sua ilha de osso Eu curti muito, velho Ver isso A ilha de osso, cara Muito top Essas tochas aqui Ficaram muito da horas, velho Com essa decoração Com essas mãozinhas aqui De garras Cara, ficou incrível mesmo aí A sua decoração Da sua ilha de ossos E ela está muito da hora, mano E agora bora lá Ver a ilha do Zuckerbush dele Chegar dando aquele likezão Tirando o HUD aqui, mano E, cara, a ilha do Zuckerbush dele Eu acho que está completa, né, mano Está muito da hora aí A sua ilha de Zuckerbush, cara Está com os monstros ali Tem a pompom rara Tem ali o Zucker Voice Acho que está completa, né, mano Muito da hora mesmo A ilha do Zuckerbush É das minhas preferidas aí do jogo Quem não gosta da ilha do Zuckerbush, né, mano Ela é muito da hora E bora ver agora A ilha etérea dele Chegar dando aquele likezão E, mano Caraca, velho Tu tem duas ubicaixas aqui, mano Que da hora, velho Muito top, velho O cara tem duas ubicaixas Na ilha de etérea dele, mano Muito da hora Tem bastante monstro aqui Tem uns monstros raros aqui, né Tem um fantominho raro Tem um vampiro ranzinza raro Cara, muito da hora mesmo, velho Sua ilha está muito top Está muito bem decorada também Está com os monstros bem alinhadinhos Todos arrumadinhos Tem aqui o budu raro Mano, tem muito monstro aqui na sua ilha Que também está muito da hora E agora bora lá Para a ilha dos ubicaixoblins dele Chegar dando aquele likezão E, mano Tem muito ubic aqui, mano Caraca, velho Tem bastante ubic, velho Olha aqui, mano Tem o tambum aqui, né, mano O tambum é da hora, velho O tambum é muito da hora Cara, sua ilha está muito top, velho Está quase ativando aí o big box, né, mano Falta pouquinhos mesmo aí Para você estar ativando Eu acho que falta Falta só quantos? Um, dois, três, quatro Falta somente quatro, mano Para você estar completando sua ilha, mano Muito top, velho Boa sorte para você estar completando A sua ilha aí E bora ver sua ilha celestial Para a gente ver como que está Ah, mano, ele tem uma atmosfera aqui Que é muito da hora Que da hora, mano Tem uma atmosfera aí Boa sorte para estar colocando Os outros celestiais aí na sua ilha Ah, mano Ele está sendo tribal, mano Mas, ah, boa sorte aí E bora ver o coliseu da canção dele E que, mano Está da hora, mano O coliseu da canção dele Olha a decoraçãozinha Os monstros aqui, cara Conversando aqui na plena mesa Dandidão aqui no cyberpunk aqui Caraca, velho Que da hora O nosso amigo aqui Arbusto Fazedor de flexão O viking Nossa, mano Que da hora, mano Curti demais sua ilha, velho Muito da hora, cara Muito da hora mesmo E bora ver agora A ilha dos compositores deles Despedida do Sabugo Meu Deus Vamos escutar isso, né, mano Vamos escutar Muito top, cara É a despedida do Sabugo, né, mano Sabugo está se despedindo de nós aí Muito da hora mesmo, mano Eu curti muito mesmo aí Sua música, velho Boa sorte pra estar comprando mais e mais slots E estar fazendo mais e mais músicas aí E bora finalizar aqui Vendo a ilha de ouro dele, mano Que, mano Olha o tanto de monstro raro e épico Que tem aqui nesse negócio, velho Só tem monstro raro e épico aqui, mano Olha isso, velho Olha quanto monstro, velho Que tem nessa ilha, cara Muito, muito top, cara Sua ilha aqui de ouro Tá muito, muito top Tem a Ubicaixa ativada aqui, mano Que da hora, velho Muito bom Tem um DJ épico Tem um Riffy épico Mano Muito top Boa sorte pra estar fazendo molequinho de épico Tá fazendo os monstros épicos aí Na sua ilha, mano E obrigado aí Por ter participado aí Matheus Tocha Planta Que é o Matheus Joga, né, mano Obrigado aí por ter participado aí Da série E, mano Então bora lá pra próxima visita Valeu aí, Matheus Suas ilhas são muito tops Bora lá, velho Pra próxima visita, galera Então, mano Bora aqui pra próxima visita, mano E bora aqui, então Visitar o Boomer Man Aqui, mano Vamos chegar aqui na ilha de planta dele Vamos esperar carregar Vamos vir pra ilha de planta dele Chegar aqui Dando aquele likezão E já tirando o HUD, mano E, cara A sua ilha tá muito bem decorada Ele tá no começo ainda Mas ele já tem dois fantominhos, cara O cara é muito sortudo Já tem dois fantominhos Fez uma decoraçãozinha de abóboras aqui Que ficou muito da hora, cara Que da hora Essa decoração de abóboras Tem bastante monstro aí na sua ilha, né, cara Tem aqui O Molequiente Tem aqui Old Job Açúcar Bush Mano O cara é muito sortudo, cara Que top, cara A sua ilha de planta aí Muito top demais Curti muito mesmo Boa sorte pra tá colocando monstros Conseguir sua subbox aí E muito mais, mano E bora chegar aqui na ilha de frio dele Dando aquele like Tirando o HUD aqui E, mano, ele tem a Magby aqui, cara Que da hora, velho Ele tem ali dois esponjos raros Tem aqui o cornucelo raro Mano Sua ilha tá muito da hora Tá no começo ainda, né, mano Boa sorte aí pra tá ativando os monstros aí na sua ilha Tranquilo, mano E coloca aí, mano Umas tochas aí Pra galera tá te ajudando aí Tranquilo, mano Curti demais Sua ilha de frio E agora bora lá pra ilha de ar dele Chegar dando aquele like aqui Descendendo essa tocha aqui Pra ele tá ativando monstros aí Na ilha de ar dele E, mano Sua ilha de ar também tá muito da hora Já tem o Rift raro E a Pompom rara E o Cibop raro, mano Cara Que da hora, mano Já começar com o Rift raro assim na ilha de ar É muito top Porque quando você consegue o normal Mano É muito bom pra fazer rifts E conseguir ouro, cara Boa sorte aí Pra tá conseguindo fazer os monstros aí Tá conseguindo fazer o bolinho E aí Os monstros épicos na sua ilha, mano E agora bora ver a ilha de água dele Chegar dando aquele like aqui A ilha de água dele Tá muito no começo ainda Mas, cara Tá muito da hora já Ele tá upando aqui o castelo Mano Boa sorte aí Pra tá conseguindo os monstros aí Na sua ilha de água também E tudo mais, cara E agora bora lá Pra ilha de terra dele E, mano A ilha de terra dele A gente tem a bombolinho aqui Mais aqui O mamutinho, né, mano Tem a bombolinho? Não Tem a pompom Mais o mamutinho Mas, cara Tá muito bom aí Pra quem tá começando, né, mano Boa sorte aí Pra tá melhorando esse castelo Tá colocando aí E fazendo Aquele Incrível Banda de rocha Aí na sua ilha, mano Tranquilo E agora bora lá Pra ilha do refúgio de fogo dele Que ele tem bastante ilha, mano A ilha do refúgio de fogo dele Tá muito da hora, cara Tem aqui O Gugu Bassa grandificado Tem uns monstros aqui, né? Tá quase completa Acho que falta Eu acho que falta somente aqui, né, mano O Triangle Porque ele já tem a brilha coruja Acho que só falta o Triangle aqui, cara Mas top demais sua ilha, tá muito boa, mano Você tá no comecinho ainda, mas suas ilhas estão Muito legais e eu tô curtindo bastante, mano Bomberman, suas ilhas estão muito Tops, cara, e aqui a ilha do Refúgio, não, do Oasis de Fogo dele, mano Tem aqui o incrível Espirrador, mano, ele tá bem no comecinho Ainda, mas tá muito da hora, cara Sua ilha tá muito top, cara Boa sorte aí pra tá conseguindo mais E mais monstros aí As outras ilhas eu não sei se vai ter, ele vai ter que ilha psíquica Sim, tem ilha psíquica Tá no começo, né, mano, mas, cara, boa sorte Pra tá conseguindo o resto dos monstros aqui Ele já conseguiu aqui, né, mano, um peixe Mas, cara, muito da hora mesmo Boa sorte pra tá conseguindo o resto Dos monstros e talpando aí A sua ilha, cara, bora ver A ilha das fadas dele, que também tá comprada Tem aqui somente dois monstros, mas, cara Muita boa sorte pra tá conseguindo Aí o Tartapax e o resto dos monstros aí na sua ilha Eu aconselho você a focar, mano Em menos ilhas, tá, mano Não focar em todas de uma vez Foca aí de uma por uma, tá, mano Que você vai conseguir aí ter bastante ilhas aí Tops, mano Foca de uma em uma, tá, mano A ilha de osso dele também tá no mesmo jeito Tá no comecinho Mas, cara, boa sorte aí pra tá conseguindo Colocar os monstros e tudo mais aí na sua ilha Bora ver o açúcarbush dele Mano, tem um mamutinho na do açúcarbush dele, cara Que da hora, mano Caraca, velho Ele conseguiu mandar o mamutinho pra cá, mano Muito top, cara Boa sorte pra tá mandando açúcarbush E os outros monstros A ilha da ilha dele não tem nada ainda Mas boa sorte pra conseguir A ilha dos, dos ubicachoblinhos dele Ainda não tem nada mais boa sorte pra tá conseguindo A interbem, mano A ilha celestial dele tem aqui Três celestiais comprados, mano Que da hora, cara Muito top, mano Agora, boa sorte pra tá ativando eles aí Porque, cara, que da hora, velho Muito bom mesmo Aqui as ilhas dele não tem nenhuma das duas Então bora pular logo pra ilha dos compositores deles Meet Spider Dance Vamos escutar aqui, né, mano Cara, que da hora, mano Aqui a sua ilha, mano Ficou muito da hora mesmo Sua musiquinha Boa sorte pra tá fazendo mais e mais músicas aí E bora ver aqui a ilha, né De ouro dele que não tem nada mais Valeu, hein, mano, por ter participado Boomberman Boa sorte, hein, mano E tá continuando E fazendo coisas na sua ilha Tá rupando aí Pelo começo do MySingMonsters As ilhas estão muito daoras Mas, cara Boa sorte aí mesmo Pra tá conseguindo fazer mais e mais coisas aí Na sua ilha, mano Mas então, galera Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu visitei aí duas pessoas aí no vídeo Espero que vocês realmente tenham gostado, hein, mano Se você gostou, mano Deixe seu like Se inscreva no canal E pra ser participado Já sabe Coloca a Fiver no seu nome Que eu visito vocês aqui Se espera E tenha paciência também, né, mano Mas então, galera Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixe seu like Se inscreva no canal Fui, galera Falou!